Doc Topics da APDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica. Boa tarde. Temos hoje o prazer de ter aqui o Rui Passo, que é vice-presidente do Sport Lisboa-Benfica. Exatamente. Head of Innovation and Technology e veio falar um bocadinho sobre tecnologia. Numa altura crucial do campeonato, as pessoas ficaram ali queriam saber outras coisas, mas hoje aqui vamos falar sobre tecnologia e nós, estamos um bocadinho mais de fora, temos a ideia que o Benfica, de facto, aqui em Portugal, pelo menos, é uma referência. Fala-nos um bocadinho sobre isto, Rui, e como é que vocês também olham para os outros clubes de fora como referências para o próprio Benfica? Obrigado pela oportunidade, Pedro. É com todo o gosto que, em nome pessoal, em nome do Benfica, com a responsabilidade que já foi referida e que efetivamente tenho, eu estou aqui no congresso da APDC e a falar com o Pedro. O Benfica é uma referência a nível Portugal e eu diria, ainda que possa soar mal em causa própria, que eu diga também que é uma referência a nível europeu, mundial. Eu faço parte da direcção do Benfica desde outubro de 2020, este já é o segundo mandato, o primeiro teve um ano, foi interrompido, mas depois este que está em curso, um ano e meio com o presidente Rui Costa, e apercebí-me, eu no primeiro mandato tinha a responsabilidade de comercial e de marketing, tinha Explore, e agora é que tenho inovação e tecnologia. E apercebímos já desde o princípio, e agora com mais ênfase, que nós efetivamente somos referência, porque a nível Portugal, os investimentos, o desenvolvimento que tivemos na área tecnológica, permite-nos estar já num patamar muito forte. E a nível internacional isso é reconhecido, posso referir que o nosso CIO, do Benfica João Copeto, ele tem inclusive um networking com os principais CIOs de outros clubes, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, depois os principais italianos, os principais ingleses, um ou outro francês, não são tantos assim, e um ou outro alemão, que também não se misturam tanto, mas o que é facto é que há ali partilha de desenvolvimentos, de inovações que se fazem a nível tecnológico, e nós somos muito considerados. Que tipo de coisas? Falamos assim de dois ou três projetos? Por exemplo, ainda há pouco tempo na ECA, que é a Associação Europeia de Clubs, em que o Benfica também, de certa forma, tem feito parte da direção, e às vezes, algum dos nossos elementos é mesmo o principal responsável, nós fomos convidados para fazer uma apresentação sobre tecnologia no futebol de formação. E esteve precisamente o João Copeto e o Pedro Marques, que é um dos responsáveis da área de formação, fazer uma apresentação sobre quais são os nossos diferenciadores, os nossos pontos fortes tecnológicos e formação, que aplicamos para que depois tenhamos sucesso em competições como a US League, não é? Este ano foi o Sporting que foi à Final Four, mas o ano passado nós ganhámos, e depois ganhámos a Intercontinental, o Porto também já tinha ganho, nós já era a quarta presença que tínhamos na curta história da competição, esse é um exemplo que nós podemos referir. O que nós fizemos agora no estádio também, temos tecnológicos com o Wi-Fi, com o som, com a imagem, com a renovação dos ecrãs, temos uma sala de controle espetacular, nem é muito referida, mas que eu tenho que aqui enaltecer. E são exemplos também que são reconhecidos a nível internacional, e que nós somos, de certa forma, chamados, muitas vezes, a partilhar e a dar ideias para que depois outros clubes sejam, inclusive, followers que nos sigam em termos do que nós fazemos. É bom para todos. Rui, um dos temas aqui em foco neste Congresso é o tema da cibersegurança, e falou-se também muitos problemas, os e-mails que o Comenfica teve, e também junto com o Ficóculo do Porto também. Como é que vocês estão a esse nível? Estão bem preparados? Têm feito também grandes investimentos aí? Como é que isso está? Nós temos estado com um foco na cibersegurança, por via até de situações que experimentávamos, não é? E estamos muito sensibilizados para toda a temática de cibersegurança. Nós temos um tratamento, inclusive, de termos um responsável, um CTO, CIO, a nível tecnológico, que toca também muito inovação na tecnologia, mas também transversal a toda a organização, mas depois temos um responsável também de cibersegurança, em que não queremos misturar. Consideramos que são coisas distintas, que a cibersegurança é transversal, é uma área muito transversal, e que toda a organização deve estar muito sensibilizada, muito ao corrente de toda a situação, toda a temática, e todos os riscos que uma organização pode ter em termos de cibersegurança. Cibersegurança, inclusive, é englobado, depois, como todo, que é a segurança. Portanto, é uma área muito importante e que merece toda a nossa atenção. Rui, o Rui disse-me que foi também responsável de toda a parte de marketing e comercial, e também aí, podemos dizer, ou pelo menos é o que vem a público, de facto, o Benfica tem andado um pouco à frente dos outros, que se buscam menos aqui em Portugal. Por exemplo, toda esta parte de data analytics, eu sei que, por exemplo, amigos meus, que são do Benfica, têm uma facilidade enorme em revender os seus próprios bilhetes, e recebem campanhas específicas muito dirigidas. O que é que vocês têm, assim, que nos possa partilhar a esse nível, que com certeza, quando esteve com esse polor, digamos assim, terá beneficiado, e se calhar também terá incrementado dentro. Pedro, é uma ótima oportunidade de dizer, inclusive, é que há muita convergência, nestes dois polores, de negócio, como chamamos, de marketing, e depois também tecnologia, porque a tecnologia tem que estar, de certa forma, muito coordenada, muito convergente, com os interesses do negócio. E eu diria mais, a tecnologia tem que fazer parte do negócio. Nós estamos a desenvolver uma nova app, vamos começar este mês, já tínhamos essa app, que acaba por tocar em muitos aspectos que o Pedro referiu, bilhetica, os repasses, o merchandising, uma agenda, nós temos isso tudo também bem coberto. O desafio é enorme, o desafio é enorme. Nós temos o estádio lutado, praticamente, sempre. Às vezes o outro grande desafio é fazer com que os 45 mil lugares comprados que nós temos para toda a época, nós consigamos ter os tentores desses lugares sempre com máxima assiduidade no estádio. Porque além do aspecto comercial, de ter o estádio vendido, e de conseguir receitas que nos permitam ser competitivos, nós queremos também que o calor, o ambiente, ajude a equipa, nos jogos em casa, a ser mais competitiva ainda. Nós, inclusive, é também, temos um serviço aos adeptos, sócios, para proporcionar bilhetica nos jogos fora. E aí o desafio ainda é maior, basta ver que nós vamos jogar a Portimão, e tínhamos cerca de 2.500 bilhetes para distribuir. Voaram. E que voam em minutos. Voam em minutos. E deixa-nos também muita, às vezes, insatisfação da massa adepta, dos sócios, porque são poucos aqueles que conseguem adquirir o bilhete. É uma frustração muito bem. E muitos aqueles que gostariam e não conseguem. E nós somos importantes aí para resolver, para ter uma solução mágica com Portimão. Não há possibilidade. Só também mais uma nota, Pedro. Mas, de qualquer forma, na tecnologia, o que nós temos também muito presente é que o nosso principal objetivo é ter ferramentas, ter metodologia que permita que a equipa seja o mais competitiva possível. É o objetivo final, não é? Na análise dos nossos jogadores, na análise, às vezes, ao nosso adversário e depois, em tudo, esse data analytics que falava, nós conseguirmos tratar toda esta informação e pô-la ao serviço da organização, especificamente aqui da organização de futebol profissional. Muito bem. Rui, esta conversa correu, passou a correr, parece que quando nós, aqueles jogos em que temos que marcar um golo no fim e passa a correr, ao contrário daqueles jogos em que passa muito, muito, muito devagar quando temos que resistir ao assédio final da equipa. Uma última palavra sobre alguma coisa que vocês tenham agora preparada que possam já falar, dizer ou contar aos adeptos e às pessoas interessadas no fenómeno do futebol e do desporto em geral. Alguma tecnologia, alguma coisa que vocês estejam agora prontos, preparados para desvendar o véu que vão lançar? Eu preferiria duas. Nós, portanto, vamos, e eu referi isso, nós temos já uma app em funcionamento, mas vamos desenvolver uma nova app e acreditamos que vai ser mais, mais envolvente, que vai ser, mais forte, que vai nos permitir muito mais funcionalidades e relação com os nossos sócios e também com os adeptos que é que atualmente temos. E também deixava a nota para os espetáculos que temos vindo a assistir no estádio, no nosso estádio, em que com a renovação tecnológica que fizemos, de som, imagem, Wi-Fi, nós vamos muito mais além. Nós temos tido também animação durante os jogos, antes e depois dos jogos. Vamos também bater nessa área porque queremos que a experiência dos sócios que estão envolvidos e a viver com o Benfica e especificamente a experiência a ver e sentir os jogos do Benfica seja, vá a um outro patamar. Muito bem. Oi, muito obrigado. Este é o último desafio. Estávamos aqui a falar, a brincar, antes de começarmos desta conversa sobre o Benfica ser campeão. vai ser campeão provavelmente e com todo o mérito, mas por favor que não seja no nosso estádio. Vamos fazer por isso, seja onde for. Obrigado. Obrigado. Dot Topics da APDC Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica.